Música Paulo, você estuda Cristologia, é isso? Explica um pouco pra gente qual é o objeto de estudo. É, dentro do mundo da teologia mais amplo, tem várias áreas, entre elas o estudo da figura de Jesus Cristo, como existe a história do ser humano, do ponto de vista teológico. O meu foco, então, é a Cristologia, como Jesus Cristo foi visto ao longo da história, seja no mundo cristão, mas também fora do mundo cristão. Música Você estuda tanto o que está nos evangelhos, quanto o Jesus histórico, a história da Galileia, daquela região. Perfeito, a conjuntura da época, depois como o mundo da psicologia olhou para Jesus, como o mundo da política, da sociologia. E a gente cruza essas informações tentando de conhecer sempre mais esta personagem histórica. Paulo, a gente pediu para você ler esse livro aqui, Jesus, uma biografia de Jesus Cristo para o século XXI, do Paul Johnson, que é um livro que é bastante lido aqui no Brasil, e agora, numa época de Natal, a gente sempre lembra de Jesus. Música Então, eu queria que você dissesse para a gente qual foi a tua impressão a respeito desse livro. Paul Johnson é um autor conhecido nesse tema, não é? É, escreveu mais de 40 livros, todos na área de história, e alguns também entre história e religião, como história do cristianismo, outras ligadas mais ao judaísmo, e este aqui, um dos últimos, realmente, em inglês, saiu ano passado, em português, este ano, agora, na segunda metade do ano, onde ele apresenta, no fundo, ele chama uma biografia, ou seja, não tem a pretensão de ser a biografia, mas é uma biografia sobre esta grande figura para o século XXI. Agora, o título em inglês, acho até mais interessante, porque é uma biografia escrita por parte de um crente, de um que acredita, isso dá um certo enfoque, ou seja, ele escreve como historiador e como pessoa que acredita em Jesus Cristo. Que tem uma fé além do historiador, é isso? Então, se mistura estas duas dimensões de um jeito interessante. Então, tem esta capacidade, experiência, diria, de pesquisador histórico, então ele monta os quadros, os cenários do Império Romano, a conjuntura. Neste livro? Sim, muito bonito, toda uma experiência de vida, ele já tem a sua idade, o Paul Johnson, e, ao mesmo tempo, a sua experiência de crente. A meu ver, o que tem de mais interessante é os cenários que ele cria, ou seja, quando ele insere Jesus no contexto histórico. Então, Jesus aparece realmente como uma personagem histórica daquela conjuntura. Isso é a coisa mais linda. Então, realmente inserido naquele contexto político do Império Romano, que ele diz cruel e violento também, e aí ele faz ligações com a época de hoje também, às vezes, violenta, cruel, irracional. Ele faz estes lances, conjuntura da época do Império Romano e hoje. E ele propõe a vida de Jesus de uma maneira cronológica, do nascimento até a ressurreição. Então, nesse ponto não tem grandes novidades. Agora, os toques pessoais, por exemplo, são na segunda parte do livro, quando ele apresenta os novos mandamentos de Jesus. Então, ele vai tentando resumir dez mandamentos, a partir, claro, sempre da ótica pessoal. E ele faz ver, então, Jesus como aquele que convida a viver de um jeito único, de desenvolver a própria personalidade, de buscar a verdade, a harmonia. Ele vai colocando dez características, o equilíbrio, o homem da coragem. Então, aparece estes traços, acho que é o lado mais interessante realmente do livro. Mas, então, isso quer dizer que ele faz propostas. Ele faz uma proposta em cima do pensamento de Jesus. Ele propõe que se tire e extraiam dali dez mandamentos. É isso que eu entendi? Sim. Então, um capítulo inteiro, ele tenta extrair os dez mandamentos, a partir daquela que é a mensagem de Jesus. Ele faz isso quase no final. Então, ele faz ver a infância de Jesus, toda aquela fase que a gente não sabe da vida de Jesus, que chamamos de vida obscura. E, na segunda parte, sai, eu acho interessante, aparece este lado, como dizíamos agora, de Jesus e os dez mandamentos. Mas, aparece também Jesus, um milagreiro relutante, como ele diz. Ou seja, eu acho que isso é o contrário do que vimos nas religiões hoje em dia. Hoje em dia, se busca o milagre. E, aí, ele apresenta a Jesus que não era o homem do milagre fácil. Até porque o milagre pode ser mal entendido. Pode se transformar em mágica e outras... É, pode virar um mágico, né? Então, Jesus é relutante na questão de milagres, o Paul Johnson fala. Isso, eu acho que tem uma atualidade, até uma capacidade crítica em relação à nossa conjuntura. O importante é o encontro com Jesus, como ele fala. E, aí, ele trabalha num capítulo, o encontro com as mulheres, com as crianças, com os idosos, com os homens em geral. Então, o encontro é importante. Não é um encontro em busca do milagre. O milagre é secundário. Então, o milagre acontece em outras circunstâncias. O importante é o encontro. O encontro do ser humano com Jesus. Acho que também, aí, tem um traço bem original do autor. E você, que é um estudioso da vida de Jesus, enfim, das coisas que ele disse, das coisas que disseram a respeito dele, está tudo certinho aqui? Tem alguma coisa que você não concorda? Você acha que ele retratou tudo direito? Ou alguma coisa que a gente tem que ver com uma certa reserva? Porque é sempre falado... Ele é uma personagem, vamos dizer assim, envolvida em conflitos, vamos dizer, de ideais. Jesus é sempre uma pessoa contraditória para os pensamentos. Nos últimos dois séculos e meio, Jesus foi transformado num revolucionário, num psicólogo, de todas as formas. Eu acho que, como teólogo falo agora, este livro tem algumas sombras. Eu diria, a primeira interpretação da vida de Jesus numa ótica sacrifical, que hoje em dia a gente não entra nesta visão. Ou seja, Jesus nasceu para morrer na cruz. Não é bem assim. Jesus veio para revelar o ser humano o ser humano, que é uma visão nova. Então ele é muito clássico, de um jeito até sacrifical, às vezes perigoso. Quer dizer, que Jesus veio para morrer e através da morte dá o seu exemplo. Então isso é meio também, hoje em dia, a teologia olha com muito cuidado. A segunda questão são problemas exegéticos. Ele, como historiador, não possui o instrumental da exegese, da filologia, etc. Então ele às vezes chega a dizer, não sei, esta carta de Paulo é a mais antiga. Não é bem assim. São alguns versículos desta carta que são antigos. A carta mais antiga é outra. Então tem precisões exegéticas, alguns problemas de interpretação, porque ele, como historiador, pega quase tudo dos evangelhos que sejam históricos, quando muitas partes são simbólicas. Não são acontecimentos, mas são imagens. Então nunca aconteceram. O evangelista ali fez uma interpretação e deu a sua interpretação para o fato que aconteceu. Perfeito. Ou dizer que o evangelista João conheceu pessoalmente Jesus, não é bem assim. Hoje em dia a maioria dos pesquisadores não vai por aí. O evangelho de João é escrito lá pelo 100, 110. João já tinha morrido. Podemos falar de discípulos ligados a João, mas não João. Então tem toda uma série de problemas ligados ao mundo da exegésia. É a história que João contava de Jesus que foi ser escrita lá adiante. Então tem estas falhas, podemos dizer. Do outro lado, existe a beleza de fazer como historiador a ligação entre a história e as repercussões no mundo da arte. Por exemplo, ele cita muito as pinturas do Caravaggio. Sim. E outros autores. Ele faz ver que esta cena ficou gravada nesta pintura, nesta obra de arte. Então, para quem conhece a arte, de maneira especial da Itália, da Europa, é este vai e vem com o mundo da arte muito bonito. Ele trabalha isso. Ele trabalha. Então, quer dizer, é um livro que vale a pena ser lido e cinco essas reservas, essas ressalvas que você fez. Mas vale a pena ser lido. Ele é um livro instrutivo, vamos dizer. Ele traz realmente uma biografia de Jesus Cristo para o homem, para a pessoa do século XXI? Perfeito. Para o homem contemporâneo, eu diria de uma maneira também muito aberta. Eu não diria confissional. Eu diria bem aberta. Ele tem uma visão católica. Católica, claro. Mas não é que force demais. Eu diria que é mais crente. Um que acredita em Jesus Cristo. Então, acho que é um livro que pode ser lido com tranquilidade por qualquer um que está interessado na figura de Jesus ou tem fé em Jesus. Tá. Mas então, como você disse, o título em inglês seria mais, vamos dizer, próprio para o que o... Realmente, porque é uma biografia escrita por um crente. O título em inglês é mais claro. É mais claro. From a believer, né? Sim, perfeito. Mas não tem a coisa do século XXI que a gente colocou aqui no Brasil. É mais uma interpretação que aparece a partir do final do livro, lá para as páginas, 153, 154, onde ele diz que a conjuntura de Jesus era deste tipo onde ele viveu. Hoje em dia é muito semelhante. Acho que a partir desta semelhança fizeram... É que a editora no Brasil resolveu fazer essa ligação. Essa ligação. Mas e dá mesmo, então? Ele faz essa ponte mesmo? Com certeza. Ele não é um livro de história, podemos dizer, simplesmente factual, descritivo, mas puxa para o presente. Então é bom porque ele faz ligações com o momento que a gente vive. O momento marcado pela tecnologia, etc. Todas as características de hoje. E aí faz ver como Jesus ainda é significativo para o ser humano contemporâneo. Aproveitar que estamos conversando, o Jesus histórico, aquele Jesus, o homem, já se sabe muita coisa a respeito dele ou ainda não temos a referência da figura do Jesus? Eu acho que sabemos já bastante. Esta busca do Jesus histórico que começa no final de 1700, 1780, por aí, no mundo alemão, com Raimaros e outros autores, chega aos nossos dias naquela que é considerada a terceira etapa da busca do Jesus histórico ou, segundo outros autores, a quinta etapa. Depende dos autores. Então, eu diria, passou por várias crises, porque antigamente você tinha a pretensão de separar o que era o Jesus realmente histórico, como ele viveu, do Jesus da sensibilidade dos evangelhos, do redator, das comunidades, do ponto de fé, estas dimensões. Hoje em dia, apesar das crises, conseguimos recuperar bastante, diria, o rosto dele. Um Jesus que viveu uma vida não anunciando a si mesmo, mas um Jesus que viveu uma vida descentralizada, falando deste reino, desta nova realidade. Um Jesus que fala em parábolas, que é tal maturgo. Um Jesus que também criou, diria, um conflito político-religioso. Na sua época? Com certeza, porque a morte de Jesus é uma morte político-religiosa. A morte em cruz não é uma morte neutra. É um perigo diante do Império Romano. É a morte dos escravos e dos revolucionários. Então, a gente redescobriu muita coisa e conseguimos, às vezes, até separar, com um certo cuidado, uma facilidade, o que é de Jesus e o que é do redator final. Eu diria, em geral, em síntese, aparece um Jesus menos mágico e um Jesus mais humano, realmente. Mais humano. Quase o contrário do que se fez ao longo da história. Para encontrar Deus, temos que nos afastar do humano. Não. Para encontrar Deus, temos que entrar no humano verdadeiro. Tá certo, Paulo. Obrigado por... Muito obrigado. Obrigado.